Quando trata-se da tese profissão, é isso aí, renda, profissionalismo já está dizendo tudo, tá bom? Você deve entender que a sua conduta na sociedade, principalmente quando dirigindo um veículo, tem que ser perfeita, tem que ser padrão. Você tem que entender que o direito de ir e vir é de todos. Então quando você age de forma preventiva e defensiva, automaticamente você vai estar dentro do perfil de um profissional do volante, um motorista. O motorista tem que ser cordial, porque a partir do momento que ele é cordial, ele é educado. E a educação é uma qualidade que trabalha em conjunto com a paz. O cara que geralmente é educado, ele tem paciência no trânsito, ele entende que é um risco imitente ser imprudente. Portanto, ele passa a respeitar o limite físico, psicológico, o limite do veículo, o limite da pavimentação asfáltica, das condições geográficas, do clima, trazendo sempre a otimização e a segurança própria, bem como das pessoas que possivelmente estejam dentro do veículo. Ser um motorista profissional é isso. É você pegar a chave do carro, fechar a porta e esquecer seus problemas pessoais da porta para fora. Se você dirigir um veículo despreocupado, esquecendo seus problemas, focado na sua parte frontal, focado na sua dirigibilidade, o veículo está sendo um meio de transporte. Mas a partir do momento que você está dirigindo um veículo com a cabeça a mil, pé da vida, estressado, muito preocupado, fugindo do foco real que você está convivendo, o veículo deixa de ser um meio de transporte e se torna uma arma. Não é julgamento, não é crítica. Eu sei que é muito difícil. Eu sou ser humano, eu estou suscetível a tudo isso. Sei que isso faz parte da sociedade, mas cabe cada um da gente diferir os fatos profissional e pessoal. Então, se você quer ser um bom motorista, um motorista profissional, entenda que da porta do veículo para fora ficam seus problemas particulares, do veículo para dentro você tem que estar focado com suas atividades. Respeite sempre a hierarquia, os seus superiores hierárquicos, tá bom? Não desrespeitá-los, cumprir suas atividades dentro das condições, é óbvio. Seja sincero, que tem gente que gosta de camuflar. Não vai dar para fazer o roteiro, não tem como fazer e aí sai na louca fazendo. Não, seja transparente e sincero, porque motorista morto, farda no outro. Isso é fato. Não vai ter como fazer? Ligue para a empresa, ligue para o seu superior, o seu encarregado, o seu supervisor, o seu coordenador, seu gerente operacional, seu gerente de logística e informe o que você está vivendo para que de repente tente viabilizar um meio que faça com que a entrega seja feita sem comprometer, tá bom? A questão do contato do cliente com a sua empresa que você presta serviço. Então tem que estar antenado, galera. Transparência, sinceridade é tudo. Infelizmente muitos acidentes acontecem nas rodovias porque algumas empresas não têm um comprometimento e respeito para com o profissional. Tipo, a carga é essa, você tem X tempo, você tem que fazer horário. Aí o profissional já está perreado, bujão acabou, conta de luz, filho que não passou de ano, mulher que está dando um capote, o cara vai pegar todos os seus problemas, vai estar ali no volante, vai lembrar que tem que fazer horário. Aí ele vai associar o problema pessoal, o estresse, tem que fazer horário, o atraso da rodovia ou do trânsito urbano, que isso é fato, é bem comum, e aí ele vai fazer de forma aleatória. Aí vai deixar de dirigir para estar andando de carro. Quando você entra, acelera, fecha o olho e sai que nem cego. Fica mais perdido do que bala na boca de banguelo. Então, volante, veículo, é uma arma. Então faça com que ele seja um meio de transporte. Quando eu citei problemas pessoais, princípio de depressão, quando você está muito preocupado, querendo ou não, abala o seu psicológico. Porque as pessoas acham que quando se fala de psicológico é loucura, é maluco, é de azedo. Estou falando de repente, está ali psicologicamente abalado dentro de um veículo, conduzindo uma bomba. Na verdade, é isso aí. Então, ser motorista tem que ter sangue frio, cara. Tem que ter sangue frio. Você tem que entender que tudo pode acontecer. Foi só uma dicasinha básica. Espero imensamente que o meu inscrito tenha gostado. E é isso aí, galera. Vamos partir para outro assunto. Estamos na Avenida Paralela, a principal avenida da capital baiana. E eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Lembrando que na página inicial do meu canal tem os ícones das minhas redes sociais. Instagram, Facebook e Rotas do Nordeste aí, tá? Com vocês. É a página no Face. Conto imensamente com o apoio de todos. É isso aí, galera. Saudações e até os próximos vídeos. Valeu!